Nós temos a junta de boi, né, com arado, daí é lavrado, aí que nem o amendoim a gente capina também no meio, e no meio do milho a gente lavra, e daí passamos que nem eu sempre faço com pó de rocha, né, e daí eu faço uma compostagem, nós temos a cinza, a casca de ovo, o carvão também que eu queimo e mou ele, daí eu faço tudo aquela mistura, e é o que nós coloquemos no milho, no feijão, no arroz, no amendoim, a gente também, né, por cima da terra, então esse é o nosso adubo que nós coloquemos daí. Qual o tamanho da tua área total aí? Essa área aqui é 11 hectares, 11 hectares. E quanto você planta de arroz e de feijão? Olha, na verdade, nós plantemos 14 caixinhas de arroz, e feijão é mais ou menos umas 20, 25 caixinhas que a gente planta, tanto para a gente se alimentar, como para ter um retorno a mais na renda também, né, porque todo mundo, eu colho e já tem tudo reservado, o pessoal quer, aí eu tiro para o meu gasto e eles dizem, mas cadê o arroz, você não tem mais arroz? Não, agora espere para a próxima. Então é um sucesso. É, é um sucesso. Mari, dá mais trabalho cultivar sem veneno? Dá, dá mais trabalho, porque tu tem que ter vontade para enfrentar, né, capinar, ir no sol, no dia a dia, tem que ter vontade. Agora, se tu não tiver vontade de mexer na terra, tu não produz orgânico. Tem também a questão de produção de ovos, como que se constituiu isso? Exatamente, é uma demanda dos agricultores de ametista do sul, os ovos que vão sair daqui já vão ser orgânicos, porém, depois que vai para a agroindústria, a agroindústria ainda não é legalizada, né, nós temos que certificar as 27 propriedades e a agroindústria para nós termos, então, um ovo orgânico, mas a ideia é essa. E como que é esse ovo orgânico? São raças selecionadas para, são raças criolas, né, selecionadas para ovo, mas de origem criola, sem nenhuma modificação genética ou nenhum melhoramento desse tipo. E a alimentação desses animais, a alimentação é toda orgânica, então, do milho produzido dentro das próprias propriedades que são já certificadas, não necessariamente as mesmas das 27, mas as propriedades já certificadas, o milho, de repente alguma soja, né, um trigo, para se formular uma ração. E essa galinha pasta, essa galinha, então, ela tem um sistema de pastejo, piqueteado, e ela também tem galos no meio, né, então, a gente tem também a produção de ovos galados, né, essa questão toda do alimento vivo, que muito se discute hoje em dia, o ovo galado, então, ele vem para atingir um mercado diferenciado nesse sentido também. Música Música